Tive que aprender Como eu ser Eu tô aqui com o treino 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 E você se afastar Sei que isso Vou ser o amor Te ajudei a crescer E tirei tudo O que sou Mas o tempo Traz Defeitos demais Mas E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL